Fala gente boa, tudo bem? Rafael Bittencourt por aqui. Começo dizendo a vocês que a versão estendida desse vídeo, sem cortes, sem mudar palavras, está lá no AbaPlay, na sala de guerra, onde tenho a minha coluna de opinião e estou mostrando todos os sites que vou falar aqui para vocês, não vou exibir, mas vou falar, dar a fonte, lá eu vou mostrar tudo nos mínimos detalhes para vocês. Eu vou tratar esse assunto com bastante seriedade, com precaução aqui nas redes abertas e estendo a você o convite para estar comigo na nossa plataforma que não tem censura, lá a gente consegue abordar todos os temas com muita tranquilidade, inclusive com refino de edição, tem documentários, filmes, aulas, cursos, live hoje, 19 horas, tem lives, tem live, perdão pessoal, sobre criação de filhos à luz das escrituras, como educar o seu filho, como ensinar o seu filho no caminho da verdade, hoje às 19 horas, inclusive eu vou transmitir aqui no meu canal, vocês estão convidados a assistir, é uma live especial, nós vamos transmitir aqui nas redes abertas também. Então convido você a estar conosco lá, o link do Aba está bem aqui embaixo. Vamos lá. O homem da janelinha, o tio Bill, pode ser arrastado ao tribunal. Pelo menos é o que várias notícias, vários portais, infelizmente são portais alternativos, porque isso não estará na grande mídia. Lembrando a vocês que inclusive o tio Bill, ele é o grande financiador de muitas mídias poderosas do mundo. Um dos maiores lobistas do mundo e o cara que mais joga dinheiro, tratando-se de assunto saúde, é o cara que mais joga dinheiro e faz propaganda. E tem seus lobistas em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil. Aqui no Brasil, direta ou indiretamente, tem alguma organização ou fundação que é financiada, ou governo municipal ou federal, que tem as patas fétidas do tio Bill, através daquela associação que chama GAVE. Eu não vou falar todo o nome aqui. GAVE V Alliance. Procure sobre isso. Lá no Aba eu falo muito. Mas aqui, olha só, o cara da janelinha, o filantropo, o grande capitalista filantropo, que lucrou muito com a crise de 2020, sendo um filantropo, inclusive promovendo uma solução para o mundo. Ele agiu junto com a Organização Mundial, ele agiu junto com o Fórum Econômico Mundial e agiu com os fabricantes, seja o Laboratório P, seja o Laboratório M, para impor uma nova engenharia. Uma nova engenharia. Está aqui, sempre aqui. Nova engenharia. Da canetada. Para o mundo. E foi imposição. Utilizaram, inclusive, de tortura psicológica. Muitas pessoas perderam o emprego. Muitas pessoas até hoje têm dificuldade de sair de casa devido a tudo que foi pregado, promovido para elas. Realmente era um problema sério, mas o modo como a mídia se tornou um instrumento de manipulação psicológica naquele período é bizarro. E, olha só, preste atenção nisso. Estou falando com muita responsabilidade. Eu quero a opinião de vocês aqui embaixo. Tá, pessoal? Pessoas partindo do cinema histórico, infartando, acabou, se foi. Aí ninguém vai falar nada, finge que não está nem aí. Eu sei que existem organizações de profissionais da área colocando a boca no trombone, alertando a humanidade, falando que a coisa foi feita sob pressão, foi muito lobby, e os caras gozavam de proteção, proteção contratual. Os estados, os países, não poderiam expor os contratos. Eu lembro o quanto o presidente brasileiro foi pressionado por lobistas, por esses caras, por opositores políticos, por pura conveniência. Ele alertou. Bom, mas enfim, senhoras e senhores, vou falar especificamente aqui. Na Holanda, cidadãos que sofreram com as consequências da canetada, consequências severas, entraram na justiça, exigindo reparação, exigindo a condenação, a prisão, dos agentes que promoveram tal substância sem a devida aprovação técnica. Esse processo não é de hoje, mas o próprio juiz, que já tinha falado, na verdade, ali o processo, que já tinha sido mencionado o nome do tio Bill, na Holanda, o tio Bill disse, inclusive, diante de um outro processo na Itália, que parlamentares italianos queriam pedir a prisão dele, o próprio tio Bill disse que ele é um cidadão norte-americano e não havia, portanto, jurisprudência para prendê-lo, levá-lo ao tribunal, o tribunal não tinha competência, o tribunal não poderia aplicar a lei do país, Holanda ou Itália, a um cidadão norte-americano, não tem foro para isso, etc. Toda essa questão técnica, jurídica. Mas, os cidadãos da Holanda entraram, representando uma organização, eles entraram na justiça, e o juiz, eu estou aqui, por exemplo, tem matéria do InfoRoss, falando, o tio Bill será julgado na Holanda em processo por problemas causados da canetada. O tribunal holandês decidiu na semana passada que o tio Bill será julgado na Holanda, em um caso envolvendo sete pessoas que ficaram com sérios problemas após a imposição da canetada. Tem aqui também o The Telegraph, com dois A's no final, não é o The Telegraph tão conhecido mundialmente, e está em holandês. Está falando a mesma coisa, o juiz, entendendo que o tio Bill poderia, sim, ser levado ao tribunal e exigiu a presença dele no tribunal, saiu a ordem do juiz, saiu a ordem no dia, eu estou aqui com um documento, inclusive, cadê o documento? Deixa eu olhar aqui. O documento é do dia 16 de outubro, eu vou mostrar tudo isso, vou colocar todos os links no vídeo do ABBA, que eu publico logo após esse vídeo aqui. Então, o juiz, entendendo que o tio Bill, o homem da janelinha, amigo dos grandes donos, CEOs dos grandes fabricantes, certo? O patrono da canetada no mundo, ele agiu junto com organizações mundiais que atuavam na Europa e que atuavam na Holanda. Portanto, sim, há um precedente para arrastá-lo até o tribunal, segundo o juiz. Esta acusação que o tio Bill é responsável indiretamente ou diretamente por os danos que as pessoas sofreram, não é somente para ele, não. O Mark Huth, ele hoje vai assumir ou já assumiu o cargo de chefe da OTAN. Chefe da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, da Aliança Militar. Ele agora é o chefe da OTAN, mas ele também está sendo envolvido nesse processo devido a vínculos que ele tinha com o fabricante, o Laboratório P. O mais famoso, que as pessoas saiam no tapa, na fila do SUS para poder tomar a canetada do Laboratório P. Eu só quero se for aquela. Ele também, matéria que está discorrendo sobre isso, ele também está nesse processo. O nome dele é Mark Huth. Ou seja, estamos falando de peixes gigantes, estamos falando de tubarões. Tubarões, senhoras e senhores. Até onde esse processo vai ir, se de fato ele será levado ao tribunal, o Gates, o tio Bill e outros, se veremos isso crescer, se veremos de fato esses caras atrás das grades ou responsabilizados, se veremos uma investigação clara sobre isso, já é outra história. Mas, essa notícia eu precisava compartilhar com vocês. O National Daily, jornal também da Holanda, traz a informação, o tribunal holandês decide que tio Bill pode ser julgado pelos problemas causados pela canetada do do CVD. Tem um outro aqui, The Voice People, que é um outro site alternativo, The People's Voice, é o nome exato, diz assim, juiz ordena que tio Bill seja julgado por eliminar milhões por meio da canetada da nova engenharia, né, MR, e aí vocês já sabem qual é a sigla da nova engenharia da canetada. Bom, pessoal, eu vou parar por aqui, quero o comentário de vocês, essa informação eu trago, vou apurar ainda mais, pesquisem um pouco mais sobre isso, eu volto depois, de repente amanhã, trazendo mais informações, mas eu achei no mínimo interessante essa notícia, né, os dados estão aí, a gente não consegue, eu não consigo falar abertamente para vocês, mas eu queria trazer essa notícia que tem organizações, que tem pessoas acionando a justiça, tem muita indenização acontecendo, seja no Reino Unido, tá, seja no Reino Unido, nos Estados Unidos, em vários outros lugares, as pessoas estão entrando na justiça porque perceberam o problema que elas entraram, as consequências são severas, são duríssimas, e agora as pessoas estão, e aqui, independente de qualquer posição ideológica, gente, é o direito da pessoa, foi imposto a ela, ela poderia perder o emprego, foi feita muita propaganda, ela poderia, inclusive, não ver o pai, não ver a mãe, não ver o nascimento da filha, não ver o sepultamento de uma avó, como aconteceu conosco, então as pessoas estão agora se sentindo no direito de entrar na justiça, contra prefeitos, governadores, presidentes, governos, etc, façam, entrem, tem que ser assim, porque, infelizmente, a humanidade cedeu o espaço, quando cede o espaço, meu irmão, para recuperar, é muito complicado, lembrando, os caras dominam as cortes, e as cortes estão alinhadas, essas organizações, as cortes, eu estou falando de justiça, mas ainda existem juízes, corajosos, vou parar por aqui, não vou estender o papo não, bom, mostro tudo lá no aba daqui a pouquinho, hoje, 19 horas, tem live sobre criação de filhos, reforço aqui o convite para vocês, muito obrigado, que o eterno abençoe, hoje, eu paro por aqui, e voltamos às 19, com a transmissão sobre criação de filhos, um abraço, tchau, tchau.